Oh Rick, você anda meio estranho ultimamente. Parece a track track em outro mundo. É a garota mais linda da escola. Pena que ela não me dá bola, não. Ela passa e deixa um perfume no ar. Essa garota é minha namorada. Só que ainda não sabe de nada, não. Tô tomando coragem pra poder contar. Que um dia a gente vai se casar. A gente vai casar. A gente vai casar. E a mãe dela vai com a gente mulher. É a garota mais linda da escola. Pena que ela não me dá bola, não. Ela passa e deixa um perfume no ar. Tchau, 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 tchau. A gente vai casar. A gente vai casar A gente vai casar E nós de brilho só vou pegar um bar Mas vai valer a pena Nós dois velhinhos vendo o sol se for Você vai virar pra mim e dizer Você tá brincando careca, véi É a garota mais linda da escola